Deixa eu colocar o próximo aqui, é o... Não sei o nome dele. Boa noite, tio Chico, seu lindo. Tio Chico, aqui é Danilo de Aracaju, Sergipe. Oi, Danilo. Tio Chico, eu fiquei pressionado com uma coisa. O primo meu comprou uma Sergipe 160, fã, ano 2021. Ele pegou ela no ano passado, não tem cinco meses que ele pegou a mão. Peraí, peraí que eu preciso... Não, eu preciso contextualizar, né? Vamos ouvir de novo, porque a gente tem que contextualizar, porque isso faz parte das histórias de prático. Boa noite, tio Chico, seu lindo. Tio Chico, aqui é Danilo de Aracaju, Sergipe. Eita! Tio Chico, eu fiquei pressionado com uma coisa. O primo meu comprou... Uma coisa. O primo meu comprou uma Sergipe 160, fã, ano 2021. É, ele pegou ela no ano passado, não tem cinco meses que ele pegou a moto. Aí eu fui com ele, fiz a primeira revisão de mil quilômetros, beleza, na ronda. Aí, tudo ok. Aí o vendedor explicou que, só não me engano, a segunda revisão era com cinco mil ou seis mil km. Eu não me lembro muito bem. Aí ele garantei ao meu primo, no tempo, que era com cinco mil quilômetros, seis mil. Aí eu fiquei meio desconfiado, que eu me lembrei que você tá falado no motor de plástico e tudo. Que a C60 é um motor de plástico. É muito. Aí eu mostrei os seus vídeos a eles. Aí eles ficaram rindo, desacreditando. Aí eu fiz uma posta com eles. E se tá bom, então faça isso. Aí quando ele foi ver que eu tava a partir dos cinco mil quilômetros, que a gente foi tirar o óleo da moto, do motor, a moto só tinha dois copos de óleo dentro dos teus Chico. Dois, dois copos e mil de óleo dentro. De copo de óleo. Quase que batia o motor. Meu Deus. História de plástico. Isso porque a gente tirou por fora, viu? Porque eu disse, rapaz, é melhor a gente fazer por fora. Trocar o óleo no pé na garantia da moto, não. Se fosse pela... Ela tá na revisão, tudo certinho pela Honda, na garantia. Mas será que eles iam cobrir o motor? Lá? Porque quase que ela ia pro Belaléo. Vai, viu? Um ponto de plástico quase bombava, tio Chico. Um beijo, seu lindo. Fica com Deus e do Deus da sua família e você. E eu tava o Chico, tio Chico. Tem mais. Moto nova. A moto mal tem um ano. Mal tem um ano de uso. E quase que bateu o motor. Mas eu acho que foi erro do vendedor lá. Porque, sei não. Eu até desacreditei. A moto é uma bosta mesmo. Eu trocava com mil e mil quilômetros. Não, é uma bosta mesmo. É ruim. Tá aí, ó. História de prático. É ruim mesmo. A moto é ruim. Não tem jeito. Tá bom? Pode mandar mais histórias aí, pô. Eita. Chega que caiu na de palhaça aqui. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.